Deus abençoe os irmãos. Amém. Gostaria que os irmãos acompanhassem as palmas. Eu ouvi um pregador fazer uma ilustração Para a terra prometida tem que atravessar o seu pão Que é a luz que está regando, muitas vezes é caçarela Quando chega no Jordão, temos que passar por ela Quem falava sobre um homem que dizia ser um quente Seguia a multidão, mas sempre estava descontente Enganando a si mesmo, esquecendo de Jesus E na longa caminhada, foi cerrando a sua cruz Na passagem do Jordão, a multidão estendeu a cruz Passando pro outro lado, muito feliz com Jesus A cruz desobediente não pode atravessar Sua cruz estava curta, não deu do lado de lá Eu pareco minha cruz, mesmo que esse da canseira Na subida ela é pesada, pra descer, fica a bandeira Você, lindo meu Jesus, enfrentando as barreiras Quando chega no Jordão Eu não quero minha cruz, não quero minha cruz inteira Eu não quero minha cruz inteira Você, lindo meu Jesus, enfrentando as barreiras Quando chega no Jordão Quando chega no Jordão